Eu entrego meus problemas sempre pra Deus. O que eu não posso resolver, eu sei que Ele vai resolver pra mim. Creio, confio e espero. Mas peço mansidão, sabedoria, pra que não erre tanto na vida, pra que eu não erre todos os dias tanto. Mas eu continuo errando, né? A gente é ser humano, né? Todos os dias a gente erra em algum momento. Mas peço sabedoria, peço mansidão, peço pra Deus me mostrar o certo e o errado, e que não deixe eu errar tanto. E entrego meus problemas, entregue teus problemas somente a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. E tenha fé, confie e calma, que tudo vai dar certo. Às vezes, você tá desesperado no seu pior momento. Você chora, você pergunta, Senhor Jesus, há quanto tempo eu tô pedindo? Há quantos dias? Há quantos meses? Há quantos anos? Tá tão demorado, Jesus. Me ajuda. Toca, Pai. Abençoa. Mas nós queremos pra já, pra hoje, pra ontem. E não é assim que funciona. Deus sabe de todas as coisas. O tempo dele não é o mesmo nosso. Mas temos que confiar e ter calma e esperar que vai dar tudo certo no final. Sempre. Tudo dá certo, né? Sempre. Deus está ao seu lado. Te abraçando. Te pegando pela mão. E levantando. Todas as vezes que você caiu, Deus não te deu a mão. Não te levantou. Então, só creia, confia e calma. Calma. Que não é no teu tempo. Mas é no tempo de Deus. Tchauzinho. Fiquem com Deus e com essa palavra. Tchauzinho.